Estou em Brasília, tinha assumido compromissos por aqui e não consegui desmarcá-los. Estou aqui cumprindo a agenda, mas amanhã, com a permissão de Deus, estarei de volta. Mas já estamos aqui cuidando das celebrações pela recarga do Gargalheiras. O Gargalheiras está cheio, está cheio d'água, está cheio de vida. Muito obrigado. Muito obrigado a Deus pelo milagre, pela fé que cada um professa à nossa ação de graças. E a paróquia de Nossa Senhora da Guia já tomou a iniciativa de celebrar uma missa no próximo domingo. Então sairemos da Basílica às oito horas da manhã, numa carreata, motos. Mas quando chegar no povoado Gargalheiras, nós precisamos parar e vamos caminhando a pé até a parede. E nós vamos apoiar essa manifestação de fé, de gratidão dos católicos, assim como outras igrejas que desejem. Nós também estaremos juntos, porque nosso primeiro louvor, nossa primeira ação de graças é a Deus pelo milagre que nós estamos vendo. Que bom. E também a nossa gratidão a todas as pessoas que estão comentando, divulgando o nome de Acari e o Gargalheiras por todo o Brasil. Que bom. É uma rede de estima, é uma rede de afeto para Acari e para o Gargalheiras. E na parte da tarde, a partir das treze horas, nós vamos ter uma programação social bastante intensa. E logo mais nós vamos lançar nas redes sociais as atrações, a nossa programação. Pedimos a compreensão de todos, porque nós precisamos fazer uma festa organizada. O espaço não é tão grande, então precisamos que os acarienses nos ajudem para recebermos bem os visitantes. Mas na parte da tarde, nós vamos ter uma tarde inteira de atividades. E no final da tarde, nós vamos ter o pranchão da banda Feras conosco em Acari. Vamos fazer uma arrastão, uma passeata, uma caminhada de celebração, de agradecimento por esse momento histórico que nós estamos vivendo. Aguardem, porque nós estamos ajustando os últimos detalhes e vamos divulgando através dos nossos meios de comunicação. No mais, um abraço muito fraterno e que todos nós, com muita alegria, celebremos juntos essa dádiva divina, esse milagre da recarga do açude Gargalheiras, cheio d'água e cheio de vida.